Senhor presidente, deputado Erivaldo dos Anjos, telespectadores do Canal 12, TV Ares, TV Educativa, Canal 2. Volto à tribuna, nesse momento, já que falaram tanto na saúde, eu volto à tribuna para lamentar o que aconteceu na saúde em 14 anos. Mas eu falo realmente com dados, com fundamentos, com estudo e com a preocupação de uma vida inteira trabalhando para melhorar a saúde pública da população. Em 14 anos, desviaram do SUS, a corrupção desviou do SUS, 15,9 bilhões de reais. E falo esses dados sem precisar de consultar papel nenhum, sem me reportar alguma coisa escrita, porque os dados são tão alarmantes que a gente grava com mais facilidade. Além de trabalhar a vida inteira com relação à melhoria de saúde da população. Mas tem um dado que eu gostaria de passar para o povo do Espírito Santo e o povo brasileiro, é que esse programa, deputado Majeski, Mais Médicos, ele, em 2013, foi gasto nesse programa 5,6 bilhões de reais. Só que nesse 5,6 bilhões de reais, que foi feita uma demagogia muito grande, achando que ia resolver o problema da população, e que foi uma falácia, que foi uma cortina de fumaça para enganar o povo brasileiro, mesmo porque não se faz política de saúde em palanque. Se faz política de saúde colocando recursos e com gestão. Faz política de saúde com quem entende de saúde, com quem estudou, com quem convive essa questão de saúde. Mas de 5,6 bilhões de reais, 3,6 bilhões de reais foram enviados para Cuba. Isso é que me deixa muito triste. Se esse dinheiro, por mais médicos, se o dinheiro ficasse aqui, apesar da forma esdrúxula de tirar a certificação dos órgãos de classe, ou seja, do Conselho General de Medicina, do Conselho General de Farmácia, do Conselho General de Odontologia, enfim, só deixaram o Conselho General de Medicina Veterinária. Por quê? Porque se não tiver o carimbo nos alimentos que vão para fora do Brasil, examinado, certificado por um médico veterinário que tem o seu registro no Conselho, lá na Europa, na Ásia, na América do Norte, não aceita essa carne, principalmente a carne. Outros produtos também, mas principalmente a carne. Então, é preciso que a gente olhe o que está acontecendo nesse país. Mandar dinheiro do Brasil para Cuba, 3,6 bilhões, que contrate mais médicos, médicos daqui do Brasil. Será que o Brasil não tem médico competente para trabalhar? Lógico que tem. Mas se eu for para Cuba, se eu for para os Estados Unidos, se eu for para a Europa, enfim, eu tenho que me submeter a uma prova. É isso que nós estamos lutando. Para que o médico que vem de fora, que ele tenha a mesma condição de passar por uma prova, igual todos passam fora do país e aqui no país também. Então, na verdade, esses remendos não têm nenhuma eficácia a não ser eleitoreira. Eu tenho que lamentar, e isso eu deveria estar agora em Vila Velha, mas, infelizmente, eu mando um abraço para o meu povo de Vila Velha. Infelizmente, majestas, nós dois teríamos que estar lá agora, em Vila Velha. Eu não posso falar por quê por causa da lei eleitoral. Mas o povo de Vila Velha que está me vendo sabe que meu coração, neste momento, está lá, em Vila Velha. E durante esse tempo, nós vamos mostrar, inclusive, vamos mostrar o que nós já mandamos para Vila Velha. de verbas e de emendas parlamentares que nós mandamos para Vila Velha. Mais de 20 ambulâncias. Valores, mais de 20 ambulâncias que eu mandei para Vila Velha. Algumas foram recebidas, outras não se importaram, não foram buscar o dinheiro, foram buscar a verba, e é assim que, infelizmente, Vila Velha, há muitos anos, vem sofrendo. Mas nós vamos continuar nessa luta que o povo de Vila Velha, que me adotou, que fui vereador cinco vezes, quase sempre o mais votado, deputado estadual três vezes, sempre o mais votado de Vila Velha. Com certeza, o povo de Vila Velha me conhece, e o povo do Espírito Santo também. Então, quero deixar aqui esse registro do que estão fazendo com a nossa saúde. Ademais, para encerrar, já disse mais cedo, é preciso que o eleitor esteja atento. É preciso que o aplicativo pardal do Tribunal Eleitoral, que foi desenvolvido aqui no Espírito Santo, esteja bastante atento com relação à Caixa 2. Nós não podemos admitir isso. e é preciso também que o povo do Espírito Santo, aqueles que são candidatos a prefeito, que o povo, eleição de vereador, eleição de prefeito, eleição de vizinho. Dificilmente a gente não vota, a gente vota se não conhecer a pessoa. Então, na verdade, é preciso cuidado com o discurso fácil, cuidado com a demagogia, cuidado com aquele candidato gogó que quer vender algodão por viludo. Felizmente, nos municípios, o povo já conhece isso muito bem, especialmente em Vila Velha. Quero deixar aqui meu registro e dizer também ao nosso querido Guereno Zanon, que sempre teve uma trajetória ilibada, que seja muito feliz lá em Linhares. Muito obrigado.